Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje já vou começar pedindo desculpa pelo meu vídeo lá de de roupinha lá de traje de banho eu falei merda pra caralho né mano nossa são muito panguá velho sério mesmo desculpa aí eu pensei que era uma roupa é na verdade é outra galera vai ser já tão ligado já do do erro e vocês são foda por não ter um tema zoado lá no vídeo então obrigado mesmo porque entendeu quem aceitou e vocês viram como é o paranoia de calcular força né de roupa é tirar um chakra ali já era a gente consegue meio que entender quanto de força que ela vai dar antes de comprar então obrigado mesmo porque entendeu e quem não discutiu o meu vídeo vocês são foda ao girai a sabe fei fazer cantunes deixa eu mandar um salve para galera né Cacaxão Garakage o cheque tá aqui sempre é quem mais o a o Alex o o de xê tamo junto eu amo japas dano shimura o bios tem o pichuzinho é nóis fei legendary o quem mais mano o elton sabe fei tá gravando que tá gravando hoje é nóis mano e o marquinhos falou que nós é gay só nada feio quem é o Breno quem mais aqui é nossa tá porra mizu mizurai aqui tá puto moleque manda um salve gigante deixa eu montar me mostrar minha compra para vocês aqui rapidão mano eu tô usando a cura de xuxi do crime a cura de xuxi aqui que vai cuspir terra no povo então vai ficar da hora compre mano espero que dê bom deixa eu mostrar o talento aqui para vocês farei toda sujeira né é claro visão do inferno tem o rei do inferno também então é tudo do inferno mano aqui o bagulho vai ficar vai ficar tenso o bagulho vai ficar louco eita porra moleque já estão começando a vim me invadir a minha boca aqui feio ninguém vai de minha boca não deixa eu atacar esse maluco aqui o marcos x salve mano beleza um salve para a galera lá da guild do marcos lá katsuki o master chief é nóis feio tamo junto hoje eu vou ver se eu entro lá no ts né conversar com os mano tem o orochi tem o od tem a g tá o bom de todo lá mano o pessoal tá tudo para o crime o caminhão de lixo passou por lá deixou os carros lixeiro tudo lá então vamos lá com os caras hoje no ts quem mais aqui batatinha salve feio eita porra moleque de bater infinito feio nossa vai dar muito ruim mano já vou usar meu escudo nossa vai dar ruim para caralho moleque porque dá muito dano a ele desistiu senhor deus existe feio deus existe e é que eu ia tomar muito dano velho meu roxo não ia aguentar tenho certeza coisa e o cara ali tava absurdo mas só tem comp de bater infinito nessa jossa moleque tô na lenha quem mais feio mano bill já mandei undertaker tamo junto é nóis hamura o tsuki é nóis feio e deixa eu usar o escudinho aqui porque vai dar ruim moleque a gente já tá com a cora de sushi para poder impedir ciruca de para nós né a seu safado seu sem vergonha não vai pegar nós não eita nós vai doer muito mano ai não mate o minato senhor a bate muito essa conta né feio o bom que depois que acabar os ataques do lamina tô tranquilo mas você vai eu vou morrer lá ó nossa feita dando ruim em caralho moleque começou a dar ruim ali em cima feio mas eu sabia que ia dar ruim na parte de cima aqui porque se tivesse com poder bater infinito você tem que entregar uma alguém tem que pagar a conta e nem todos vão ficar vivo e vamos quebrar esse plano dele porque ele repiou nós feio e é o derek salve mano deixa eu lá no ts né tô viajando aqui mano vou ter amigos eu tô morrendo então me matando olá amigo colelo medito ó me lembra de não fazer mais sábios de garras é demora muito para matar os negros no veneno sério depende da pessoa que você pegar se o cara for muito imune tiver aquele monte de imunidade ela é foda mesmo lá para o terceiro turno eu peguei um lamina foi uma burrona nossa tô tomando um pau de um lamina de bater frito ele levou meu o minato no primeiro turno e o lamina tem rachirama rachirama não eu tô tomando muito pau de causa que eu tô morrendo hoje hoje quem colou lá no server foi um mito todinho foi aí sim mito todinho vem falar com nós o copo de bater infinito é muito chato na moral mano e ela meia qualquer comp de roxo o cara selou me amei esquecendo que eu tinha um itachi para parar o outro movimento dele gênio o pior mesmo é porque a gente abre mão do campo né quando joga de roxo então a gente paga a conta no primeiro turno não tem jeito é não 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 é bom nossa é perigoso demais mano a sorte que eu ganhei ainda mano tem 60k bateu igual o eduardo cash aqui em mim e o no thunder pediu o salve para guilda new order é nóis feio vamos atacar algum mano aqui do monte aqui pegamos feio ali o deneck pelo o xixi haremura salve feio agora sim mano mano todo exposto vai tomar o bagulho da mulher aí eu gosto aí ainda tá aqui ou o Marcelinho mandou para mim um mano não pega mais eu aqui valeu eu peguei a primeira vez que eu pego ele o mano tá triste porque ele é mestre da água e tá perdendo o mano eu peguei perder as vezes sabe S44 maior força é o mundo sai de mim o caralho é o lugar que ele é todo desgarrado fez aqui o que ele veio se na frente da tarde do medo em que o mundo vê você com medo aí ele pega quem tem medo ele sente o cheiro ele não é possível que ele não vai fugindo ele não é possível que ele não vai ver o S44 se você ficar parado o mundo não ataca mas você se andar mano ele ele sente cheiro ele tem que ver ele sente o cheiro do mesmo olha punho de pedra não está fora o fim de pedra parado ali no canto milenio do EGB Gomes já tem até mesmo aquele espamou aqui no o salve para o Gigi e para o Savage mano carioca que pediu é nóis feio o Fallen pediu também salve um buraco que viram mano Sasuke time 7 eu nunca vi vocês aqui mano valeu aí e tenta porra ali seis caminhos tá aqui feio eu vou perder eu li seis caminhos aqui você não viu isso não vi eu tô vacilando aqui eu tô quase que eu quase que eu perdi a minha primeira luta agora tô recuperando o minato nem lutou na minha no meu primeiro combate ali ele morreu só aceitou o reda tá o reda né já ia falar errado de novo mano a reda tá aqui é só os mano Zika teve o que nós caiu tudo no da onde eu é então a gente registrou junto e tamo tudo no mesmo lixão e agora vai tomando o dos negros mesmo o lixo que junto é o Everfree salve feio falou que nós dá um belo casal não tá que não sei nós somos homens homens não dão um belo casal e olha o mundo já concluindo o combo já cara cara aí Lilith que que raio de comp é essa moleque e como que ela tá passa ela ou ele sei lá é também não sei é é tem tem grande guerra com com aquela mulher lá que tá com a fogo em todo mundo um punho de pedra dando o chacra para tentar atacar primeiro turno tá ligado no blogueu mal cabuloso e mal invertido aqui tá louco é a compra da da garra versão um punho de pedra é o legal que a coleta suja dá dois ataques né para qualquer um dos meus e quando ele ela dá para o chama fica muito bom mano a nossa tentei machuca demais nossa mãe a gente tem dói só isso que eu tenho pra dizer não eita ela vai ter que entregar depois também eu entrego manda ali ele te querendo como tá aqui ó ó e aí ó a Zeka Antunes 3x4 mandando um salve para você aí vou fazer um bom agora nossa ai que dor o Iruca trola o meu roxo mano no turno um quando ele desvia do do golpe do e eu não tô com o ridão não ativa 30 como não é a tática do Lumei é a tática do Lumei de usar só que o Lumei o Zuminatinho é o Zuminatinho que o jeito de ativar essa porra sujeira olha lá deu dois ataques para o chamas aí eu consegui ativar os 30 hit com o bafinho do fogo lá ai meu Deus que é uma grande fase mano salve Lilith e a uniceis caminho pode deixar no finalzinho aqui Lilith é nóis mano vamos vamos fechar e o roxo vai ter que vir rapidão não sei se eu vou ficar bem hoje né tô de Kurochi Sushi quase quase que eu morri para um maluco de 60k que bate infinito então eu não garanto combo alto não hoje tá feio ai meu Deus hoje eu tô preocupado olha como meu combo vai moleque ai carai quando a cabecinha sai da terra e solta o bafinho mano não tem para ninguém não você só aceita o Lumei oi ai meu Deus eu tô sendo perseguido por dois maior força a mano eu não quero perder caralho 105k eu morri já é o Liz fez caminho não a mano a feio veio mear meu rolê ah não parece um compadre do Mugo veio como é que eu concluiu veio sem nossa ele nem chamou para jantar ele só veio e essa raiz raiz tá aqui também nossa conta que tá com a cara do Mugo mano tá usando o raça para combar com o Hidan negão não tem a cara do Mugo isso porra mano tem nós comp test dele o Mugo tá aqui eu acho que não é o Deus que eu vou tomar isso ali mesmo não o Mugo tá no do Orochi Orochi que tá correndo do Mugo eu tô me fudendo aqui ai meu Deus do céu eu vou tomar um pau mano é porque ele não tá podendo atacar que eu taquei a terra nele mas quando ele poder atacar aí meu rolê ai que merda eu vou demorar uma uma hora você pegou quem o Ak6 o Ak6 tá aí nossa que fase o bom de todo dos Maior Força tá aí com você o top 50 do Lumei nossa já morri já mano já só aceitei bom e eu ia deixar para usar o rosto depois que ele atacasse mas foi um rapida limpando um mestre do fogo com um veste daquelas vestes de Mugo sabe sei a veste do Mugo já corre pegar qualquer um aqui ah deu para machucar um pouco nosso Manoli né ele viu que aqui não é de graça não mano aqui ele sangra tá ligado mas não deu não mano é muito dano fazer isso ai meu Deus vou morrer senhor no rosto não senhor fala para ele no rosto não senhor ó o maluco tentando selar o Itachi mano a cheia de maior força aqui nessa porra é claro esse cara não sabe os Gaiden vocês estão ligados que eu deixei eu lhe ganhar né mano essa aqui que é essa é a real que eu não queria falar nada de nada humildão nossa o Lumei é muito humilde Lumei por favor quando você quando eu crescer eu quero ser que nem você ai meu Deus do céu também deu um pau ali também na tarraqueta sabe feio ó o limão desumilde nem nem trocou ideia mas que desumilde salve trovão salve trovão tamo junto feio ó a Thalita que é mulher pediu sal falou salve sei lá falou feio alguma coisa ele achou que não era eu mano ele queria me atacar ai mano sou eu sim mano nossa os cara acabou meu sonho de atacar o Lumei eu fiquei queria lutar com ele aí ele viu que era eu tô ligado tô mal feliz o cara foi lá que bosta tá aqui o Lumei ele tá tomando combo viado aí sim ele veio ajudar a imagem e o mestre do fogo vem cá vem vem ai caramba é foda mano 30 dele a boneca e o Lumei você tá com a roupinha de RBD só eu tô de rebelde ai peguei um lagado que tava correndo se a oasis games me ajudar talvez eu vou ficar de de roupa de baixo na nos próximos dias é então eu não quero a roupa de baixo por debaixo tá muito caro tá cara né gente não só mãe de Deus e essa foi minha última luta nessa BDS é o louco mano a se eu tiver se eu tivesse bem no bagulho eu passei a pessoa ali fiquei caçando um chaminha e agora o maluco não vai tomar e eu não vou tomar status mais eita porra como ele vai moleque como status cara a mano ele me controlou vacilo e o minato já dá um cutuco ali já dá um e o chupac to play mas ninguém comba levei só um punho dele e o foda que é um punho de pedra né mano se a gente não tacar um fogo nessa nessa desgraça aqui ele não morre não não morre um fogo e um veneno de preferência e preferência e aí ele tá estacando defesa né mano aí é isso daí é a pior espécie de punho e a consegui combate isso tá com fogo nele queimou o rabo dele e o mago tá aqui também olha como ele vai moleque minato ativou tipo caralho deu 4k fei eita 4k em você ou você deu 4k não eu dei 4k nele nos meteoros de pegas o laco do roxi resolve pular a miju nossa é o g quase que eu cliquei em você g meu deus isso eita porra eita lasqueira deixa eu ver se ela chegou um combo legal aqui sem ser o da g o animito animito eita olha a armadura do ônibus moleque eu vou perder fei fodeu mano tá de diô gomes ainda nossa eu vou perder demais vou perder muito perdido sai de mim sai de mim sai de mim tá de uniforme de diô gomes salve fei você é louco não dá pra brincar aqui não mano ajuda a firma maior força com o vest 8 e 9 você é louco o que que eu tô fazendo aqui mano o bom que eu tô combinando 30 né mano eu tô 70k de força pelo amor de Deus olha como o minato vai fei fala outro mano fala oni salve fei beleza mano oni do s40 aí zika sempre passando a rola na molecada aqui no sábios espero que ele deixe nós ganhar hoje né mano ou a cora de sushi se desce dois ataques pro pro main por toda rodada seria perfeito agora ela resolve dar para o rosto que dá três tapa no maluco não ajuda muita coisa a estratégia aqui como ele tá usando de o gomes é deixar ele bater entendeu se eu ficar gastando meu rosto para bater nele no segundo turno não dá dano aí eita porra lá égua do céu moleque tamanho daquela égua caralho nossa tudo tudo que comba com Itachi é é com Kirin é tudo que é tudo que é de cash e atrai cash né o cara achando que vai matar meu meu caixa só fica a caixão eu não sei se mandei salve mano mas tá salvado aí mano ó conseguimos combate 30 muito rápido que é dar um fogo naquele punho safado que é o único que vai morrer por enquanto ela deu dois ataques para o chama isso é muito bom mano agora a gente aproveita o zuminatinho ela dá um cutuco no punho acho que o punho vai rodar e dá se não nesse mas no próximo turno porque ele tá envenenado ele tá bem destacado ali o meu seu madruga que não morreu mano punho cara o meu seu madruga vou deixar tomando porrada por enquanto porque eu quero ele com bastante dano é só ficar vivo até lá né mano que eu acho que vai ser difícil eu acho que vou ter que usar seu madruga não vai ter jeito eu vou usar seu madruga mano vai dar para segurar ele mais não tô louco faz sempre que eu não sou madruga antigamente eu pegava sempre me tornei o meu desespero dessa madruga é o é o rosto e aí eu acho que eu vou perder do mano do inimigo aqui porque ele é mito nessa aí é foda cada dos minutos e aí eu tô pegando muito fogo foi isso é muito ruim cadê o Faustão eu tinha que matar pelo menos o naruto mas eu matasse o naruto acho que o rosto e mora ele morre e a medas obtive um combo de 7 quem vai quebrar meu combo lila ida é lá puta e lá vem um punho de pedra olita nossa que sorte mano o minato foi e deu cutuco no naruto o rosto como já jogou esotérico eu acho que ele não vai ter esotérico no próximo turno ainda vai ser só sem ser nesse no outro então eu acho que dá para matar ele até lá só no nos críticos do minato e esses punho com três gente furik tá foda vai se fudê eu tô combando bem é mesmo com os três então eu tô tranquilo mas é uma compra muito louca né mano nossa só muito bem doente na moral e não acertiver o roxo agora tô lascado mano eu acho que não tem não tem o roxo fudeu mano minato dá o brilhinho quando se esconde na bunda do minato fudeu mano vou morrer vou errar tudo morreu tudo perdeu o jogo morreu tudo sei morreu tudo o caralho mano eu vou morrer olha esse roxo meu deus para de bater a mano tem uma cura de sushi da danos ataque para ela mesmo a mano vou perder muito bom mas o mano nem morre desgraçado que fácil valeu feio pela luta valeu feio eu sabia que dá ruim nossa o roxo a gente arrepiou mano roxo é foda né mano sei lá também se eu tivesse dado razenga no roxo e teria sido o melhor ele teria morrido eu acho nossa e não foi para além nossa cara vai ganhar eu vou cuspir a terra né não vou atrasar o bagulho aqui vou deixar quieto valeu pela luta e onimito zika protegeu como dele com todas as forças depois eu pego de volta e o nosso eu tenho terceira Nossa que fazer mano Eita porra me caçaram mano a peito não me caça não essa luta contra o que é isso esse caminho tá muito chato meu deus só o cara tá de raízes né e eu vou esperar alguém atacar aqui eita porra quase que ele me pegou mano no pulo o nosso minato paga a conta demais né caralho vai matar agora ela vai levar para minato atacar já a gente toca já tá com a cruz puxa aqui já a gente já dá bastante dano e porra que aconteceu a gente já estraga o maluco tá que sede vai matar minha Sakura nossa tô tomando muito ataque no minato a isso é muito ruim vai lá minato último suspiro o brilha garoto e morreu caralho mano é muito difícil compre vergonha de tá todo mundo batendo no no minato ali na osso e olha eu consegui levar o punho do eu consegui levar o punho do de seis caminhos e o a bosta do rita negão voltou eu não consegui levar ninguém dele não eu tava todo mundo na bita da vida mas ninguém morreu né ficou os negros ali o raza ficou minha vida o punho morreu o hidã morreu e o rosto ficou ali né o foda que eu não tenho mais esotérico é zoado meu minatinho faleceu e será que ele vai focar a cora de sushi mano foi o cora de sushi isso é bom se ele focasse o meu bem seria zoado agora é só esperar né para tentar ganhar esse bagulho aqui no ataque básico mesmo meu rosto tem dois turnos para atacar pode devia ter pego meu combo antes do que eu pensei de caminhos né verdade de nossa que você tá aqui a nós ou ele vai ter o darulho agora eu não tava ficar pegando saiu do vídeo não Eu vou ter que pegar esse Thanatos aqui Aff, mano Eu tô em terceiro, meu Essa luta vai demorar demais, porque meu Roxy Até matar todo mundo aqui Vai demorar muito Ah não, vou ter que pegar qualquer um Será que eu vou explodir esse maluco? Eu acho que o Roxy não tomou tanto ataque, né Porque ele só começou a apanhar depois Tá todo mundo lá em cima Aí não deu tanto dano E o Lâmina dele tá perseguindo o mais fraco Então vai matar meu main, tem jeito Nossa, essa luta vai demorar demais Ah não, um pão de pedra me pegou, meu Que bosta Vai, dá dois cutucos nele ali Vai e mata ele Obrigado pela luta Quem quer que seja? O Sykes Salve Sykes, valeu pela luta feio Oh, deixa eu pegar um combo agora, né, mano Agora é hora da gente brilhar Não, não sei Eu fui pegar um nego aqui Ah, não me caça não, senhor Ah, mano Não A porra do punho de pedra veio me caçar no final Como se fosse Quem que me caçou? Mas quem que esse mano diferente aqui 99k de força Que porra é essa? Eda, não? De que buraco você saiu, Feio? É a Eda, não é? Sei lá Ah, 99k na formação normal A Eda é forte pra caramba Ah, mas não é tudo isso não, o louco, Eda Vai com calma aí É o Eda? É a Eda Nossa, tô preocupado, hein O mano aqui tá puto É o Astron Salve, Astron Salve, Feio Vem trazer o combo Ou você veio miar o rolê? O Astron no Últimos Sábios aí Não, foi o Witcher O Witcher me pegou Nossa, já acabou o bagulho Ah, mano Nossa, hoje foi ruim, hein Fiquei em terceiro lugar Terceirão Fiquei lá chupando mesmo Encoxando o mago A Eda acabou com o jogo O Hashiraldo me passou Porque a bosta do punho de pedra Me pegou no final A G não deu combo pra nós A G aí é safada É, Mukirana Ah, você deixou o Liceis Caminhos pegar? Ah, o Liceis Caminhos passou a rolê Todo mundo Ah, mano Mas olha o Muko também O Muko tá de Itachi Sasuke Suzano, mano A mesma coisa Ai, que merda, mano Ah, mas tá bom Pelo menos eu ganho uns 5 refininhos aí Melhor que nada Ai, sim, sim Mais um selo pro próximo baú de Shuriki aí Que vai vir no mês de setembro Marque minhas palavras É, a OASI sempre ouve, mano Dá uma atrasada um pouco mais Só pra não Suas palavras não dão certo G, obrigado por ter participado, G Valeu, Ot Ai, de nada Valeu Valeu, Orochi Valeu É nóis, Feito É nóis Falou Sound muted Brigadão pra quem assistiu Hoje deu quase que deu ruim, hein, mano Nossa, a gente ficou na bita aqui do time Mas deu pra brincar bastante Eu que falei que ia trazer Kurootsushi Você está ligado aqui Aqui a promessa é dívida Então agradeço demais pra quem tá assistindo Quem assistiu e quem vai assistir E até o próximo vídeo, mano Valeu